Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira e hoje eu decidi bater um papo sobre as mulheres do universo de George Martin. Recentemente a gente fez uma live aqui no canal comentando um pouquinho a trajetória de cada uma dessas mulheres, tanto dos livros de Game of Thrones quanto do livro Fogo e Sangue. E como George Martin traz uma reflexão muito ampla sobre todas essas mulheres em diversos cenários diferentes. Nessa live a gente recebeu alguns comentários muito curiosos e a maioria dos que me chamaram a atenção aqui foram de mulheres. Mulheres que questionavam inclusive a trajetória das personagens de George Martin. E ele já deu várias entrevistas comentando inclusive essas opiniões que são super controversas com os objetivos que ele tem para a própria história. Então eu decidi abrir esse diálogo aqui com vocês e passar um pouquinho pela estrutura do George Martin na construção dessas histórias, das crônicas de Gelo e Fogo e principalmente sobre como ele se inspira e cria a história de cada uma dessas personagens que fazem muita diferença nessa grande luta pelo Trono de Ferro. Diferente de Game of Thrones, o universo de Fogo e Sangue traz uma luta dentro de uma própria família, mas isso não invalida a importância dessas batalhas que duraram alguns anos e que ficaram conhecidas como a Dança dos Dragões. Recentemente em entrevista, George Martin comentou que Game of Thrones, como todo mundo já sabia, foi baseada no período da Guerra das Rosas e que Casa do Dragão foi baseada no período anterior a isso, anterior a essas guerras de sucessão de um trono já estruturado. Ele fala sobre um período intitulado pela história europeia principalmente como Anarquia, em que praticamente todos os modelos políticos apresentados de hierarquia eram questionados, tanto pelo povo quanto por quem anteriormente já tinha algum certo tipo de poder. Esse período teve conflitos muito fortes e muito poderosos, principalmente da igreja com a população e quem queria instituir algum tipo de sistema político. Complementando para quem não sabe o que foi a Guerra das Rosas, foi a disputa entre duas famílias pelo trono britânico, por volta dos séculos 14 e 15, que durou mais ou menos 30 anos. Durante esse período, várias pessoas se sentaram no trono intercalando essas famílias e resultou em muita morte e muito problema social para quem estava ali no entorno do castelo. A gente sabe que George Martin se inspirou, mas seguiu caminhos completamente diferentes. Afinal de contas, a história de Guerra dos Tronos fala de várias famílias disputando pelo poder. Ele coloca alguns elementos que são claramente históricos, só que ele segue ali uma questão de alta fantasia para criar a própria narrativa. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a Guerra das Rosas e principalmente os conflitos familiares que rolaram nesse período na Inglaterra, eu recomendo duas séries, The White Queen e The White Princess, que estão disponíveis lá no Star's Play. As mulheres de Game of Thrones sempre trouxeram discussões muito ricas, seja para criticar determinada atitude que acontecem com elas dentro da história ou para entender as suas trajetórias e a construção de oportunidades. George Martin coloca isso belíssimamente bem, por exemplo, na história de Sansa e de Arya, que tiveram trajetórias completamente diferentes desde o início, desde a sua primeira infância. A Arya tinha determinadas aptidões que a Sansa não tinha. E isso era colocado ali em contraponto como se a Arya tivesse que seguir, por exemplo, os caminhos da sua irmã mais velha, como se ela tivesse que se inspirar e ser como a Sansa sempre foi. Suas aptidões e os seus talentos nunca foram, de fato, aproveitados quando ela era criança ou no início da adolescência. E foi apenas seguindo o solo pelo mundo, criando o seu próprio caminho e a sua própria história, que a Arya conseguiu desenvolver todas as suas melhores qualificações. Da mesma forma que Sansa sempre foi treinada para seguir um caminho mais politizado. Ser uma grande esposa, ser uma donzela, estar ao lado de um grande homem. E ela acabou desenvolvendo os seus talentos e as suas aptidões no momento em que ela foi perdendo muito daquilo que ela via como um mundo cor-de-rosa. Ela acreditava realmente num futuro em que ela fosse privilegiada. Assim como Cersei. A gente consegue comparar muito bem a história dessas duas personagens. Só que durante a trajetória de Game of Thrones, as duas foram percebendo que o sistema era feito para homens e não para elas. Claro que a gente consegue desbravar também o universo de Daenerys Targaryen, de Brienne e de Tark, como essas duas personagens foram trabalhadas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo de uma forma muito igual. E a gente pode também falar um pouquinho sobre a série, que diferente dos livros, a gente caminhou com a história dessas duas personagens até o final. Claro que não terminando do jeito que muita gente esperava, mas as duas personagens tiveram uma trajetória de guerrilha muito forte colocada ali na história. Elas aprenderam com o sistema, elas aprenderam em campo de batalha, e elas foram desenvolvendo aptidões também. Brienne, desde o início, tinha um alinhamento militar muito bem definido, mas Daenerys Targaryen foi aprendendo ao longo da sua história que o seu sobrenome não era a única carta que ela tinha na manga. Ela poderia trabalhar, claro, todos os seus conhecimentos históricos, que era o que realmente deixava muitos poderosos em Westeros completamente vendidos. A questão do Alto Valeriano, a questão dela ter um conhecimento político muito grande, não era o ponto de vista que ela queria. Ela começa a história sendo uma moeda de troca, mas ela termina sendo a única capaz de honrar a história dos Targaryen em Westeros. Eu sei que o conceito de anarquia é muito difundido e questionado por diversos sistemas políticos, sociais e econômicos. Mas na origem da palavra, anarquia nada mais é do que um movimento que luta contra uma hierarquia ou uma regra que seja, de alguma forma, imposta por algum sistema. E aí você pode desbravar por várias histórias da humanidade ao longo dos tempos e por vários conflitos que aconteceram anarquicamente questionando algum sistema que era imposto para uma sociedade, para um povo, para uma religião, para um grupo social. Você consegue desbravar e entender melhor a anarquia pesquisando bastante sobre todos os movimentos anárquicos. Mas basicamente é quando alguém questiona algum sistema que está sendo imposto. Eu estou aqui editando e queria só fazer um complemento. Eu sei que falar sobre política e conceitos políticos bate num calo muito pesado, porque existe um conflito ideológico aqui no Brasil do que é, de fato, o conceito de alguma coisa política e do que realmente a gente vive na prática. O Brasil é um país muito novo e a nossa história é muito nova também. Então, pode guardar esse ar que você pegou. Eu não estou aqui discutindo conceitos políticos ou a anarquia em si. Eu trouxe a definição da palavra e o conceito bem básico mesmo, sem levar em consideração nenhum fator externo, só para as pessoas entenderem no que o George Martin se inspirou. Então, eu estou usando aqui só as palavras dele e, claro, as palavras sobre significado desses símbolos políticos que vêm ao longo da humanidade fazendo alguma diferença em algumas histórias. E aí se inicia toda uma discussão ideológica que pode resultar em guerra ou não. Tudo depende de como funciona essa discussão. O que Game of Thrones e Casa do Dragão se conectam nessa história? É muito simples. Toda história de sucessão de trono, de alguma forma, questiona o poder e a capacidade daquele possível monarca de governar uma grande nação ou de liderar aquele povo. E em Game of Thrones a gente tem exatamente essa discussão sobre o poder das mulheres. Se elas seriam realmente capazes de, em algum momento, liderar um exército ou liderar uma grande nação. A gente tem essa história vindo pela Sansa, vindo pela Cersei, vindo pela Daenerys, vindo pela própria Brienne, que tem ali o seu título de cavaleira questionada em diversos momentos. E agora, em Casa do Dragão, a gente tem exatamente essa discussão, só que com outro olhar. Rhaenys Targaryen, Rhaenyra Targaryen e a própria Alicent Hightower são questionadas pelos seus posicionamentos, ideologias e pensamentos, exatamente por serem mulheres, como se tudo o que elas falam, fazem e pensam valesse um pouquinho menos do que os homens que estão ali na mesma posição. Em diversos momentos, durante a exibição das oito temporadas de Game of Thrones, George Martin deu entrevistas em que ele comentou que o universo de Westeros não era anti-mulher. Isso aconteceu, essa crítica direcionada às mulheres, e como elas eram tratadas pela história, principalmente vindas de pessoas que não leram os seus livros e não entenderam a construção narrativa de todas essas personagens. E ele chegou a falar em diversas vezes que o Westeros não era mais anti-mulher do que a vida real ou do que chamamos de história. E isso é um ponto que faz a gente refletir. Por que que quando a gente vê uma personagem como a Sansa, por exemplo, sendo estuprada em Game of Thrones, a gente questiona a forma como ela está sendo tratada? Se na vida real, diariamente, várias mulheres passam pela mesma coisa e ninguém nem se importa. E é muito curioso, né, que para embasar determinadas reclamações, as pessoas criam subterfúgios para colocar os seus argumentos. Por exemplo, isso não existia no livro. Portanto, foram os showrunners da série que colocaram isso aqui para estragar o papel da mulher dentro daquela sociedade. Desde o início na série, a Sansa não era a Sansa do livro. Em diversos momentos na história, os caminhos dos personagens foram trocados por uma opção criativa ou por uma falta de opção. Saber o futuro desses personagens. A gente tem que colocar muito no contraponto das nossas opiniões as coisas que são fatos realizadas dentro da produção de uma série como Game of Thrones, que a gente sabe que impacta muita gente e acaba furando a bolha de quem realmente gosta de fantasia e acaba consumindo tanto livro quanto série quanto em filmes. O George Martin fala e a gente precisa levar isso em consideração. Ele tem um blog chamado Norablog, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ali tem tudo o que ele pensa, tudo o que ele fala e tudo o que ele sente sobre o universo das crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive, tem muitos textos que ele publicou na época de Game of Thrones que apenas recortes foram publicados pelos grandes sites a fim apenas de causar polêmica e criar hate em cima de muitas decisões criativas dos showrunners da série. Eu recomendo que vocês busquem sempre uma fonte confiável antes de julgar uma opção criativa de algum conteúdo de adaptação. George Martin sempre deixou muito claro que a sua alta fantasia foi inspirada no universo de Tolkien. Tolkien discutia questões políticas, as diferenças raciais e como essas formações sociais completamente diferentes elfos, orques, humanos, guerreiros, anões eram ali colocadas numa balança que não deveria existir afinal de contas eram pessoas com ideologias completamente diferentes e com sistemas de vida, sistemas políticos, sistemas sociais completamente diferentes. Você não coloca na balança uma banana e uma laranja esperando que elas pesem a mesma coisa porque você sabe que são frutas completamente diferentes. Tolkien fez isso com todas as raças da Terra-média e o George Martin fez isso utilizando a discussão de gênero. Eu sei que é um pouquinho complicado para as pessoas entenderem e aceitarem essa discussão afinal de contas a gente ainda vive numa sociedade que questiona a discussão de gênero e eu não estou falando apenas de homens questionando mulheres eu estou falando de homens e mulheres questionando a discussão de gênero e o seu real valor dentro da nossa sociedade. A igualdade de gênero que o George Martin discute desde sempre é sobre a capacidade que uma mulher teria de liderar um exército da mesma forma que um homem teria. Ou sobre a capacidade de um homem de ser pai de família de ser um exemplo para seus filhos da mesma forma que uma mulher conseguiria. Quando você pega, por exemplo, a história dos Lannister e coloca Tywin Lannister na balança de uma maternidade coloca ele de um lado e uma mãe de outro lado para questionar como ele criou os seus filhos você percebe que existe uma discussão muito real na história de Game of Thrones. Existe uma discussão do George Martin sobre como esse homem através de um olhar militar criou os seus filhos apenas para seguir os papéis óbvios da sociedade. E isso não é ser pai. Isso não é paternidade. Paternidade não é garantir que o seu filho tenha um emprego. Paternidade não é garantir que a sua filha tenha um bom casamento. Paternidade é estar presente. E ele é questionado pelos próprios filhos durante toda a história sobre isso. De outro lado, a gente tem Ned Stark que dá muito mais para os filhos do que apenas direcionamentos políticos. Ele está presente, ele conversa, ele dá carinho para as suas filhas meninas da mesma forma que ele dá carinho para os seus filhos homens. Ele consegue entregar o mesmo nível de paternidade para todo mundo que está debaixo da asa dele. Isso é uma discussão do George Martin sobre a presença dos pais na vida dos filhos e sobre como essa paternidade e essa maternidade impactam diretamente na história e na trajetória dos seus filhos. A própria Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen na série Game of Thrones, chegou a dar algumas entrevistas falando sobre como era dolorido para ela ver algumas declarações antifeministas sobre o universo de Game of Thrones. Ela fala que na história, ela teve acesso ali a várias personagens plurais do universo feminino. Tem guerreiras, tem rainhas, tem donzelas, tem mulheres que ao longo da vida vão estudando e vão se tornando guerreiras ou políticas. Pessoas que realmente se colocam à frente de um povo para defender uma grande ideologia. A partir do momento que você tem um universo muito plural feminino sendo apresentado ali, você não só defende algumas pautas feministas que precisam ser discutidas sim na sociedade que a gente vive até hoje, como também mostra para o mundo que mulheres são plurais e não seguem um padrão de capa de revista. Nós não somos clones, cópias umas das outras que têm que seguir um padrão definido para nós. Nós podemos escolher o nosso caminho, o nosso destino e essas personagens, principalmente em Game of Thrones, trazem muito toda essa discussão. Agora em Casa do Dragão, a gente vê isso novamente. Só que a partir do momento que a gente tem um núcleo específico em que a gente discute pequenas personagens dentro de uma mesma família, a gente percebe que nem sendo criadas debaixo de um mesmo teto, as mulheres são todas clones umas das outras. Rhaenyra e Alicent Hightower são mulheres. Lados opostos de uma guerra que discute sucessão de trono. Mas essa discussão não começou na história delas. Se você voltar no período da conquista de Aegon e suas irmãs, com a frase icônica dos Targaryen de que três cabeças tinham um dragão, você vai perceber que durante toda a liderança Targaryen em Westeros, lá no início da conquista, quando o trono de ferro foi construído e essa hierarquia de ter um monarca apenas acima dos sete reinos foi construída, Aegon e suas irmãs tinham exatamente o mesmo posicionamento no trono de ferro e a mesma voz no trono de ferro. Quando Aegon viajava pelos sete reinos com a Rhaenys e deixava Vizênia no seu trono e ela sentava no trono de ferro, a gente tinha uma liderança feminina que dirigia o Westeros durante o período em que ela estava sentada ali. Então não existia realmente um questionamento dentro da família Targaryen sobre o poder feminino. Elas sempre foram consideradas como possíveis sucessoras do trono. A grande influência que começou a questionar esse tipo de escolha para o trono de ferro veio do pequeno conselho, do grande conselho, do conselho 101, do jeito que vocês quiserem chamar aqui. Mas começou, de fato, de outras casas, de outros reinos e de outras visões políticas, sociais e religiosas que questionavam o lugar da mulher nessa sociedade. A gente volta para Casa do Dragão e pensa em como essas mulheres foram trabalhadas na história quase como um experimento social. E agora, nesse segundo episódio que a gente viu essa semana de Casa do Dragão, a gente pôde entender um pouquinho disso. A Alicent é uma menina que apresenta, por exemplo, uma atitude muito ansiosa. Ela coloca ali dentro daquela mania de cutucar as cutículas em volta da unha e cutucar a própria unha e se autodestruir de tanto nervoso, de tanta ansiedade, toda aquela energia que ela não consegue verbalizar. Afinal de contas, ela é um fruto do patriarcado, como a própria atriz que interpreta essa personagem colocou muito bem. Ela foi construída pelo seu pai para ser uma boa esposa. Ela é uma das meninas mais requisitadas do reino. E ela conquista o título máximo de casar com o rei. Contra a sua vontade até uma determinada instância, mas a partir daquele ponto, ela se torna realmente um fruto do sistema. Ela passa a ter aquela posição, tanto dela quanto dos seus filhos, como a sua grande batalha. É o seu objetivo de vida garantir que isso não seja tirado dela de forma alguma. Afinal de contas, ela recebeu isso como instrução do seu pai. E a Alicent se torna aquela mulher que a gente conhece no dia a dia. A mulher que questiona o feminismo. A mulher que acredita que o fato dela estar casada e seguir uma vida socialmente dentro do que ela foi ensinada adequada para a mulher, faz com que ela questione as escolhas dessas mulheres e que ela se torne uma das piores ações dentro de uma sociedade machista. Ela é uma mulher anti-feminismo que, por conta da sua própria vida, não aceita as escolhas livres de outras mulheres. E essa é a carterada mais poderosa do patriarcado. Enquanto eles conseguirem moldar mentes femininas para que as mulheres briguem entre si, eles não precisam mover uma palha para acabar com as nossas vidas. E a Alicent e a Rhaenyra trazem essa discussão belíssimamente bem dentro de A Casa do Dragão. Engraçado que quando você pensa na trajetória da Rhaenys Targaryen, você pensa que ela foi quase que condescendente com esse sistema durante muito tempo. Mas, na verdade, ela tinha uma inteligência emocional bem diferente de outras personagens femininas de A Casa do Dragão. Ela ficou ali dentro da corte, manteve a sua classe, teve o casamento que todo mundo idealizava e seguiu sendo extremamente passiva até com as piadas que faziam sobre o fato de ela ter sido a rainha que nunca foi. Mas ela estava o tempo todo manipulando psicologicamente e politicamente a corte, sim. E a série já está mostrando isso para a gente. O curioso da Rhaenys é que ela nunca ficou insatisfeita com o seu destino. Claro que ela discordou de várias coisas que foram impostas na sua trajetória, mas ela sempre esteve ali, debaixo do teto de Viserys Targaryen, questionando algumas de suas decisões e, claro, dando os conselhos nos momentos certos. Seja através do seu marido, Corlys Velaryon, ou através de conversos que ela tinha com o próprio primo. Isso é muito interessante para perceber que uma verdadeira rainha, uma verdadeira personagem dentro do universo social e político de uma determinada nação, ela não se silencia por ter perdido uma batalha. Ela continua lutando com as armas que tem. Eu gosto muito de um exemplo sobre o experimento de uma planta. Você planta várias sementes em vasos diferentes e expõe essas sementes a ambientes diferentes. Se você colocar essa planta no sol e deixar ela o dia inteiro ali para se desenvolver, ela vai ter uma reação específica. Se você coloca uma outra semente num ambiente de sombra, em que ela nunca pega a luz do sol, ela vai sobreviver de uma outra forma ou vai morrer, dependendo de como for essa semente. Se você rega uma planta todos os dias ou se você rega em dias intermitentes, você acaba vendo essa reação e o crescimento da planta naquele ambiente que você expôs. Algumas plantas morrem, algumas sementes morrem e algumas se tornam realmente grandes árvores que dão frutos, flores e que duram ali uma eternidade. Quando você volta para Game of Thrones e percebe, por exemplo, em Casa do Dragão, os ambientes em que essas mulheres foram expostas e as situações em que elas foram expostas e como elas sobreviveram e como elas padeceram também eventualmente ao longo da história, você percebe que George Martin utilizou exatamente o mesmo conceito social de testar os ambientes e como essas mulheres foram criadas, incentivadas e alimentadas pelo círculo social que elas estavam convivendo. A Rhaenyra está longe de ser uma personagem perfeita, mas ainda assim, ela sempre questionou a sua posição dentro da sociedade do pai. Ela nunca pediu para ser rainha, mas a partir do momento que essa carta foi colocada na vida dela como um dever por um determinado período do tempo, tornou completamente contraditório o ser retirado dela sem nenhum argumento válido. E é exatamente aí que começa a batalha dessa personagem. Claro que quando a gente pensa em liberdade e em destino e uma posição que precisa ser respeitada de uma mulher que foi definida como líder dentro de uma sociedade, a gente questiona todas as falas e todas as atitudes de Alicent Hightower. Só que a gente também consegue ver um outro lado dessa personagem, porque como o próprio George Martin diz, nenhum de seus personagens são especificamente vilões ou especificamente heróis. Todos vivem naquela zona cinzenta que fluem diretamente por todos os lados da sociedade. A Alicent é fruto do patriarcado, ela sabe o que está fazendo, mas ao mesmo tempo ela defende a posição do seu filho e a posição da sua família dentro do reino. E é curioso, por exemplo, ver que Alicent e Rhaenyra foram criadas debaixos do mesmo teto, mas expostas a situações estressantes completamente diferentes, foram expostas a objetivos e pressões completamente diferentes e, portanto, se tornaram grandes árvores com frutos e flores completamente diferentes. O que a gente precisa lembrar é que em toda essa história de George Martin sempre vai ter um homem para financiar a guerra entre duas mulheres, seja incentivando que elas se matem ou incentivando que elas discordem umas das outras. Existiria realmente um ponto de encontro na relação de Rhaenyra e Alicent Hightower em que elas poderiam ter de fato trabalhado juntas. Elas foram criadas e cresceram juntas no mesmo lugar. Elas viveram exatamente a mesma transição política, social e econômica de Westeros. Elas poderiam sim ter se entendido em algum momento. O problema é que todas as duas receberam influências externas para que lutassem em campo de batalha e se matassem de alguma forma, seja suas ideologias ou fisicamente, que elas desejassem o mal uma da outra. Quando a gente transporta essa história para a vida real, a gente percebe que diariamente nós somos incentivadas a discordar umas das outras e a julgar exatamente as escolhas que outra mulher faz. A gente precisa entender que essas histórias não são apenas sobre alta fantasia e sobre um ponto de vista do George Martin e do que aconteceu na história do passado. Isso diz muito sobre o presente que a gente ainda vive e ainda desenha. Então a gente tem essa oportunidade de não escrever mais histórias de Addison e Rhaenyra para o futuro das mulheres na nossa sociedade. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você curtiu esse papo e se você já tinha pensado em algumas dessas reflexões. George Martin está constantemente trazendo essas pílulas de conhecimento sobre o próprio universo e principalmente sobre a complexidade dos seus personagens. Nada é óbvio e nada é daquela forma básica da discussão do bem e do mal. Nunca foi sobre isso e George Martin insiste que suas histórias jamais serão sobre essa dualidade. Então vamos refletir sobre esses personagens e entendendo as suas camadas. Claro que sempre vai existir a brincadeira, afinal de contas, nessa série especificamente, a gente tem uma batalha muito óbvia entre dois lados que divergem de ideologias bem claras ali. Então a brincadeira vai acontecer, mas a gente não pode deixar que a discussão morra apenas na brincadeira. As coisas são muito mais profundas do que isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e a gente se encontra na live todo domingo depois do episódio de Casa do Dragão. Tchau!